Oi, eu sou o Bedu e tá começando mais um vídeo aqui na Redilize. Conforme prometido, na segunda passada a gente falou um pouco sobre os sistemas epóxi da Redilize, né? Essa série não tinha como ser somente em um vídeo. Então hoje a gente vai falar sobre os próximos sistemas, os sistemas que ficaram faltando. Lembrando, assim como eu falei no último vídeo, aqui na descrição tem o link pra você baixar direto o catálogo onde eu tô me baseando nessas informações, o catálogo que eu criei, pra vocês baixarem, pra vocês terem como um guia rápido aí no seu ateliê, na sua marcenaria, enfim, onde você trabalhar. Beleza? Vamos começar então a falar sobre os sistemas que ainda faltam. Então, solta a vinheta! Bom, os primeiros sistemas que a gente vai falar aqui hoje são os sistemas para encapsulamento de eletrônicos. Há um certo tempo eu já fiz um vídeo falando sobre esses sistemas em específico. Esses sistemas, eles são legais, que eles têm várias opções, tem um leque grande pra você trabalhar com eles, né? Então eu vou falar aqui mais por cima hoje, mas nesse vídeo que tá aqui no card, quando terminar esse vídeo, caso você queira saber mais sobre esse sistema, você entra lá e vê a diferença deles. Esse sistema pode ser usado com três endurecedores diferentes. Mas vamos lá! Os sistemas, eles são formados por resina 2,119 com os endurecedores 3,154, 3,131 ou o 3,140. Bom, e os sistemas para encapsulamento de eletrônicos, eles foram criados basicamente para proteger sistemas eletrônicos, né? Contra corrosão, umidade, mas principalmente quanto a cópia de um circuito eletrônico, né? A resina 2,119, que é o componente, é comercializada na coloração preta. Isso porque justamente a gente usa ela para proteger completamente o sistema eletrônico ali encapsulado. As principais vantagens desse sistema são a resistência química e mecânica. Ou seja, com isso eles protegem ao máximo aquilo que tá sendo encapsulado. E o sistema, ele também é bastante versátil, como a gente comentou, podendo ser trabalhado com 3 endurecedores diferentes. Então, anota aí, hein? Vou escrever na luzinha virtual aqui. O primeiro deles é o endurecedor 31,40. Com esse endurecedor você vai ter maior tenacidade, maior aderência e com ele você terá uma baixa reatividade. Com ele você consegue fazer aplicações de até 10 quilos de uma vez. O próximo endurecedor é o 3154. Melhor acabamento e fluidez, boa resistência mecânica e química e a sua reatividade é de média, digamos assim, podendo fazer aplicações com até 250 gramas de uma vez. E por último, o endurecedor 3131. É um endurecedor com maior rigidez, maior resistência térmica e possui uma altíssima reatividade. Para vocês terem ideia, ele só pode ser trabalhado com peças de até 80 gramas de uma vez. Bom, e as diferenças técnicas de proporções e tudo mais de cada um deles eu vou colocar aqui agora na edição para vocês verem e aí você pausa o vídeo caso você precise anotar alguma coisa, beleza? Vamos começar agora a falar sobre os sistemas de colas epóxi. O primeiro que a gente vai falar aqui é a cola epóxi que é composta pela resina 2001 e o endurecedor 31,40. Bom, esse é um sistema extremamente versátil que pode ser usado para colagem de diversos substratos como metais, madeiras, isopor, cerâmicas, laminados, fibras, vidros, borrachas, plásticos e etc. É claro que existem alguns tipos de plásticos que existem mais dificuldade na adesão aí talvez precisa partir para fusores de solda fria e tudo mais. Se esse for o seu caso, manda um e-mail aqui embaixo solicitando aí tirando as suas dúvidas que vai ficar mais fácil a gente te ajudar, beleza? As principais vantagens desse sistema, além da excelente adesão é a alta dureza e resistência à abrasão. Bom, e outra facilidade também é no processamento devido a proporção ser simples, né? Um para um, muito simples. Claro, em peso, mas é um para um, 100 gramas de resina para 100 gramas de endurecedor. O tempo de trabalho desse sistema é longo, de 60 a 90 minutos e a cura total é de 20 graus Celsius constante, 7 dias. Temperatura recomendada de manipulação aí já sobe um pouquinho também de 20 a 40 graus. Umidade, como a gente sempre fala, 60% ou menos e a sua reatividade é de baixíssima reatividade o que permite fazer apenas pequenas espessuras. É claro que como você vai usar como cola não tem necessidade de fazer grandes espessuras mas é uma informação sempre relevante. Seguindo os sistemas de cola, agora a gente vai falar do mesmo sistema só que é de cura rápida que é composto pelo 2001 com o endurecedor 3180. Bom, e as características são as mesmas do sistema passado só um pouco as propriedades químicas e físicas que acabam mudando um pouquinho mas vamos falar aqui rapidinho. A proporção é a mesma 100 gramas de resina, 100 gramas de endurecedor. Já o tempo de trabalho por ser um sistema de cura rápida é de 5 a 8 minutos. Cura total em 20 graus constante, 72 horas. Temperatura recomendada de manipulação, 20 a 25 graus. Umidade 60% ou menos e a sua alta reatividade é muito alta. Ela cura bem rápido. Bom, e os sistemas que a gente vai falar agora na verdade eles são bem parecidos com esses que a gente falou porém eles ainda tem um a mais, né? Que é um aditivo de aderência. Esses sistemas são compostos por resina 2007 com endurecedor 3140 para uma colagem lenta como a gente comentou agora ou o endurecedor 3180 que é para uma colagem rápida. Mas as características são as mesmas mesmas proporções, mesma reatividade. A diferença é que esse sistema 2007 com os endurecedores que a gente falou possui um aditivo de aderência, um promotor de adesão. E como o próprio nome já diz, esse promotor de adesão ele pode ser usado em aplicações que possuem extremamente dificuldade de aderência como vidro, cerâmica e por aí vai. Bom, acho que esse vídeo vai precisar de uma parte 3, na verdade, né? Porque são muitos sistemas. A gente ainda tem os sistemas que são usados principalmente para porcelanato líquido, para falar. Mas esses eu vou deixar então para a semana que vem, galera, beleza? Já deixou seu like aqui? Não assistiu o primeiro vídeo ainda sobre os outros sistemas? Assiste aqui na descrição também, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um abraço do Beduzão e... Falou! Um abraço do Beduzão e...